Por que eles gozam rapidinho? Essa é uma pergunta que foi campeã aqui. Ejaculação precoce, que é o nome disso, gozar rapidinho, ejaculação precoce, isso está relacionado, na grande maioria das vezes, à ansiedade. Então, 99% das vezes está relacionado à ansiedade, uma falta de aprendizado, alguma coisa nesse sentido. Raramente o problema é orgânico. Você até tem algumas doenças, a hemosclerose múltipla, ela pode dar ejaculação precoce, mas ela tem outros sintomas. Então, a grande maioria dos homens ejaculam rápido por ansiedade. E se tratar a ansiedade, eu vou ter meu quadro de ejaculação rápida tratado também? Se você tratar a ansiedade com medicamentos, você tomar ansiolíticos, por exemplo, não. Você precisa fazer... Quando você tem a ejaculação precoce, tem basicamente dois tratamentos. Um, você faz terapia para aprender a controlar essa ansiedade, que eu acho que é a melhor coisa. E a outra... Quando você fala terapia, você está falando de uma psicoterapia focada na vida sexual. Psicoterapia breve. Que é o que o pessoal do HLs costuma fazer. Baseado no que a Ellen Kaplan falava. E você tem uma outra maneira de tratar a ejaculação precoce, você usar medicamentos que são os antidepressivos, porque o efeito colateral do antidepressivo é retardar a ejaculação. Só que o grande problema é que quem toma um antidepressivo vai tomar para sempre. E quando parar, vai voltar a ter problema de ejaculação precoce. Então, não dá para tomar um tempo, dizer que tratou e parar, porque vai voltar. Vai voltar. E se fizer a psicoterapia junto, vai voltar também? Até pode. A psicoterapia é um tratamento que pode resolver o problema. Por isso que eu prefiro a psicoterapia. Os pacientes fazem 3, 4, 5, 6 meses de terapia e, na maioria das vezes, resolve o problema. Quem faz, quem se dedica e faz a psicoterapia, completa a psicoterapia, acaba resolvendo o problema na grande maioria das vezes. Então, quem assumir, de fato, esse trabalho psicoterapêutico, tem o seu quadro de ejaculação rápida resolvido. Seria isso? Tem. Quando foca... Lá no Instituto, nós vamos trabalhar uns anos atrás, nós vimos que, quando você fala que tem que fazer psicoterapia, metade dos homens vão embora. Eles acham que não é nada disso. Mas dos que fazem, 90% está bem depois de uma média de 4 meses, que é um tratamento bastante eficaz e melhor. Às vezes, eles têm ejaculação precoce pela vida inteira. Então, 4, 5 meses é um bom tempo. Doutor Sidney, por que, na sua opinião, os homens, quando falam que tem que fazer psicoterapia para tratar isso, eles desistem? Você falou que a metade deles vão embora e não voltam. Primeiro, tem um preconceito grande. O pessoal tem um preconceito. A classe médica tem preconceito. É difícil para o médico indicar a psicoterapia, mas é só se ele fazer uma receita e dar remédio. E, depois, existe uma sensação de que psicoterapia demora muito tempo, custa caro e que é coisa de louco. Então, eu vou fazer psicoterapia porque eu tenho um problema sério. Na realidade, a ansiedade não é um problema sério. Você pode resolver de uma maneira até bem razoável e rápida. Então, eu acho que isso é mais preconceito. Então, seria o preconceito dos homens, por não saberem a importância da psicoterapia, de parar para dar atenção para o sentimento, para as coisas que pensam, da forma que agem, que tudo isso, na verdade, repercute também lá na cama. Eu acho que a gente está em uma sociedade muito imediatista. Então, você quer tudo para hoje. Você quer um aplicativo, você quer um remédio, você quer alguma coisa rápida. A terapia, você tem que investir em você. E não é tudo o autoconhecimento. E principalmente o ejaculador precoce, porque ele já tem uma ansiedade por detrás, acelerando aí essa necessidade de resolver isso. Então, quando fala em fazer psicoterapia, aí é um abraço, porque aí ele enlouquece. Ele não quer mesmo. Ele quer o remedinho que na cabeça dele solucionaria o problema. É, a ejaculação precoce, o homem que tem disfunção erétil, por exemplo, ele procura ajuda porque ele não consegue ter a relação. O homem que tem ejaculação precoce, às vezes ele demora anos para procurar ajuda porque ele consegue ter relação. Ele consegue realizar o ato, penetrar. Às vezes ele vai porque a parceira fala para ele, não dá mais. Aí ele acaba procurando ajuda. Mas é uma coisa que... E não é uma coisa difícil de tratar. E qual que é o percentual de homens que têm ejaculação rápida no Brasil? Assim, existe um trabalho da Carmita Abdo, que é o estudo da vida sexual do brasileiro. Ela falou mais ou menos entre 15% e 20% entre os jovens. Na realidade, eu acho que é mais. Eu acho que os jovens, quando começam a atividade sexual, até faz parte você ejacular rápido, porque você tem que aprender. Mas se fala em 15% a 20% dos homens que reclamam com uma disfunção que está... Porque qual que é a definição de ejaculação precoce? O homem ejacular rápido, ele tem uma sensação de descontrole e atrapalhar a vida dos dois. Se o homem ejacula rápido e a mulher tem um orgasmo também muito rápido, isso não é um problema. Os dois estão adaptados, isso não vai ser um problema. Mas quando começa a atrapalhar, aí passa a ser um problema. Tem uma outra pergunta aqui. Tem dias que meu marido goza rápido, outros dias não. Por quê? Acho que aí depende da excitação. Tem os dias que ele está mais excitado, ele vai ejacular mais rápido. Tem outros dias que ele está mais estimulado, ele pode ejacular mais rápido. Tem outros dias que ele está mais tranquilo. Isso não existe... É mais ou menos assim. Não existe um ritmo oficial para todo mundo. Como é que tem que ser? Depende da atividade, depende da excitação. O problema é quando começa a ser sempre e começa a atrapalhar a vida do casal.